Gamers, o meu nome é Jogador Plays e se tu gostas de um jogo de tiro militar tático onde estratégias e coordenação são essenciais, onde tu vais comandar um esquadrão de operativos e elites com habilidades únicas em missões de alto risco ao redor do mundo, é o teu estilo de jogo Gamers! Então tu queres jogar Black One Bloods Brother! Eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave deste jogo de FPS o que eu estou loucamente desejoso de experimentar porque o trailer parece simplesmente fenomenal e se por acaso também tiveres interesse no jogo, vê a descrição que está lá um link para a página de Steam do mesmo e se vieres a gostar do jogo Gamers, não te esqueças de deixar o teu like que é altamente apreciado Sem mais demoras Gamers, vamos então ver como é que está o começo de Black One Bloods Brothers Vamos a isso Gamers! Vamos escolher o nosso esquadrão Nós podemos editar qualquer um destes operacionais para nós podermos fazer parte do nosso esquadrão ou simplesmente podemos selecionar um destes que esteja já aqui Por exemplo, os Lone Wolves é só fazer Load or Squad e agora eu posso mudar, por exemplo, as personagens, a roupa e até mesmo o equipamento e podes ver que aqui vai mudar então os nossos operacionais que neste caso, só 4 deles é que estão altamente equipados Se eu escolher então os Black Ops, vamos selecionar todos todos eles têm o seu próprio equipamento e armas Eu vou começar com estes aqui na nossa campanha O primeiro capítulo da primeira campanha tem pelo menos 10 missões que nós podemos jogar A segunda campanha também tem 10 e se não se me engano a terceira também tem Nós vamos começar então no Dune Strike Vamos então começar a nossa missão Escolhe o ponto de inserção para cada um dos teus operacionais Neste caso eu quero fazer por volta de duas equipas Eu penso que dê para fazer duas equipas Se não vamos fazer três delas E os nossos objetivos é neutralizar o líder dos terroristas Neste caso dois líderes E também recuperar a data Este parece ser o ponto mais próximo que eu quero Eu vou selecionar o Corey e vou começar aqui a criar um squad Vou adicionar o Benjamin, o Tom e o Sean Estão a ver, aqui está um esquadrão de quatro homens E agora eu vou selecionar aqui o Maverick também E vamos fazer o outro squad aqui ao lado Vamos selecionar o resto destes membros E está feito Podem fazer vários esquadrões Mas na minha opinião não acho que não vale a pena Para estas pequenas coisas que nós temos de fazer E tu agora podes selecionar quem é que tu queres controlar Qual é o operador que tu queres controlar Estás a ver? Qualquer uma destes quads tu podes controlar Eu neste caso vou selecionar o Quarry E vou validar os nossos pontos de inserção E agora queremos selecionar um ponto de extração Como os nossos objetivos são aqui Eu vou selecionar o ponto de extração O ponto mais próximo E os líderes são os membros que estão mais próximos E o nosso intel está ali Vamos já atrás aqui deste ponto Deste objetivo E temos de ter cuidado com os inimigos Está ali um inimigo Está ali outro inimigo Parece que estes são inimigos específicos E há uns que têm um símbolo de diamante Que são inimigos Normalmente andam a explorar a zona Estão a ver? Andam a fazer a patrulha Não é que eu não consiga acertar Eu não quero é falhar o tiro Tumba está morto Não sei se existe mais inimigos próximos ou não E se por acaso eu falhasse o tiro Estes aqui faziam o serviço por mim A minha equipa por acaso costuma ser muito, muito boa Ou pelo menos eu espero A inteligência está a 70 e tal metros Estes estão a 20 e tal Por isso vamos já atrás Destes que parecem estar aqui Do outro lado do prédio Eu tenho de ter cuidado Para ver se não há mais inimigos A patrulhar a zona Porque se eu não os vir Ou os meus homens não os ver E nós não os marcamos No mapa Ou no nosso hub Por isso eu tenho de me movimentar Com muito, muito cuidado Porque eu não quero ser apanhado Nem detectado por ninguém Vão ver Eu não sei se estava ali alguém ou não Mas eles reagiram Por isso eu calculo O que tivesse Vamos aqui abrir a porta Muito devagarinho E, e, e Tenta as... É que nem sequer deram chance ao homem Credo Vamos roubar a mala Esta é a missão principal Claro, claro Agora Nós queremos concluir Todos os objetivos Que é recuperar ali A data Vamos até lá Ok Se virem os hostais Matem-nos a todos Está bem? Não fiquem à minha espera Para fazer o trabalho todo Está um ali em cima Está o outro Que anda para aqui A patrulhar Mas está dentro da casa Vou-me deitar aqui no chão Só pelo simples não Não vai ele Aqui espreito Tumba Que deadshot Perfeito Miram bem gamers Eu sou muito bom nisto E eu sou sincero gamers Eu já estava desejoso De jogar assim Um FPS tático Há muito tempo Sem ser FPS Estilo Call of Duty Que parece que é o que nós Temos mais Nos dias de hoje E é que não é Não haja nenhum mal com isso Mas eu Já esperava De ter assim Um estilo Splinter Cell A quase Ou Metal Gear Solid A quase Onde não haja Muita treta Que seja só mesmo Fazer missões E tentar ser o mais Esportivo possível Ao estilo Rainbow Six Siege Mas estão a ver Mas sem ser online Só mesmo história E eu acho que isto vai ser Uma lufada De ar fresco Do género Que temos tido por aqui 90% De eletrónicas Deixa lá ver Se eu consigo Roubar isto Está feito Agora vamos mover Todos os nossos Esquadrões Para a extração E onde é que vai ficar A extração Deixa lá ver Se eu lembro ali E agora Se eu carregar aqui Ah não Então temos que nos mover Até lá Antes de eu começar A mover aquele meu Esquadrão Para o ponto de extração Oi Uma cambalhotazinha À máfia Aquela luz Não me deixa ver Bem o objetivo E eu não consigo tirar os binóculos O que eu posso fazer É ligar o laser A lanterna Ou desativar tudo Mata-o Não fique-se à minha espera Aquela maldita luz Vamos embora homens Vamos embora E chegámos ao nosso ponto De extração Ok Então eu selecionei Todos os operadores Deixa eu carregar ali no Q Eu posso selecionar Todos os operadores E pedir eles Para virem todos para aqui Porque senão Não conseguimos sair daqui Da extração E acho que eles vão se movimentando Mas mesmo Muito Muito Devagarinho Porque eu acho Enquanto eles não estiverem aqui Eu não posso extrair E fim da missão Acho que foi um grande sucesso Não demos qualquer estrelho E não fomos apanhados uma única vez E matámos a todos Ponto ação global 100% Operacionais 10 Era preciso tantos Mas não há crise Inimigos mortos 6 4 deles foram mortos Pelo jogador E os objetivos Bem Foram 2 objetivos 2 excessos 0 Falhanços Claro que sim Nós somos incríveis O que é que estamos à espera Próxima missão O fantasma verde Uh Interessante Vamos lá ver esta missão Nós agora temos 2 objetivos também Sabotar o rádio de comunicações E também recuperar A chave Encriptada Eu acho que nós vamos precisar De alguém Com eletrónico O Matthew parece Tem um kit Eletrónico Eu vou selecionar O Matthew Para andar comigo Eu vou criar este squad O Matthew vai ser a personagem Que eu vou controlar Vamos já mudar aqui Para o Matthew E eu vou querer levar Mais alguém Que tenha algo Eletrónico Um detector de minas O Paul parece Que tem minas Um drone E um trauma kit Então eu vou adicionar O Paul À minha equipa O Corey À minha equipa Também E não parece que mais ninguém Tenha um kit Eletrónico Isto é interessante Saber Vamos levar O Benjamin Que eu gosto do Benjamin Vamos levá-lo connosco E por último Vamos levar O Kristoff E adicionar Como membro E agora vamos selecionar O outro squad aqui Infelizmente Podia haver uma maneira De eu mudar Levar só um membro Ou dois membros Não levar muitos membros O que não consigo fazer Vamos adicioná-los a todos E outra coisa Aqui eu posso mudar A câmera do mapa Eu pensava que isto Era só um desenho Mas não Isto é mesmo em 3D E nós podemos mudar O ângulo Vamos validar A nossa inserção E o ponto de extração É o ponto que estiver Mais próximo Dos objetivos Que neste caso Qualquer um deles dava Porque uma das missões Era aqui do lado direito E o outro era do lado esquerdo Ui Vejam bem Gamers A arma diferente Com um sensor de batidas cardíacas Objetivos Bem Um deles está a 111 metros E o outro está a 113 metros Estão bem perto Um do outro O que vai fazer com que esta missão Passe muito mais rápido Agora vamos só aqui Correr um bocadinho Que eu quero Mais ou menos Aproximar-me deles Não quero ser detectado Mas também não quero andar aqui Super devagar Até chegar a eles É o meu objetivo É o mais rápido possível Indiscretamente O que eu tenho pena É não dar para usar Um daqueles fatos De folhas Tipo de sniper Que é para nós podermos Sei lá Ser um sniper Não é? E também aqui Ui Está ali Está ali Está ali Está ali Está ali Checar Aproximar Deste O suficiente Para lhe dar um tiro Na Na Muita Está feito E agora este aqui Não aviste nada Põe não Isso Isso Tudo bem Está feito Dois gajos mortos O meu sensor Não está Oh Oh Não 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 Ia dizer que o meu sensor Não estava a detectar Má ninguém Claramente não estava Até que aquele gajo Apareceu Agora onde é que ele vai aparecer Será que ele vai ver o corpo do outro Já Ele viu mesmo o corpo do outro Mas Eu não tenho ângulo Eu não tenho ângulo Para a cabeça dele Ok homens Venham comigo Venham Venham Onde é que ele está Ele está-se a movimentar Para aqui Ok Ha 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 Bom trabalho homens Bom trabalho Obrigado Se não fossem eles a matar Era eu a matá-lo Com certeza Eu não ia falhar É Nem pensem nisso Ora Quantos mais inimigos É que estão dentro da casa Porque é assim O meu sensor Está a detectar alguma coisa Só não consigo é-me perceber Onde é que ele está A detectar alguma coisa Porque não aparece Ah agora já apareceu ali uma bolinha Provavelmente Ou está aqui alguém Ou alguém no andar de cima Três inimigos Pelo menos Que o meu detector Está a detectar Vamos homens Não vai ser nada fácil Ok O objetivo Está aqui Os inimigos Ou estão lá em cima Ou está aqui Algum dentro Não está aqui Ninguém dentro Ok Vamos lá Tentar Fazer isto Talvez os meus homens Me deem cobertura Entretanto 40% Eletrónicas Espero que não falhes O objetivo Ok Está feito Está feito Bora Eu até pedi Lá acima E ver se está alguém Mas Não vale a pena O risco Eu concluí Esta missão A não ser que haja Alguém aqui embaixo Que eles queiram detectar Eu vou-me pirar Uma beca E acho que a chave De encriptação Tem que usá-la ali Mas por agora Não vamos para já Para aquele objetivo Vamos tentar Sabotar as comunicações E depois Então É que vou para aquele Objetivo Secundário Ele está dentro da casa Ui 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 Onda 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 Onde Quem é que me está a ver Eu não acredito Que alguém me estava a ver Mas não sei Tipo Está-me a ver Mas não me veio a correr A sério Aproxima devagar Porque se está na janela Agora Podem ouvir os passos São pelo menos Três inimigos Cá dentro Gamers Pelo menos Três Inimigos Eu não sequer Sei se existe Algum no andar de baixo Eu podia mandar Uma flashbang Mas eu não sei Se tem alguma Flash Caraca Está ali um inimigo Está ali um inimigo Eu tenho pena de não O que é que foi Não sei se alguém Acionou algum alarme Ou se calhar Fui ao abrir a porta Que acionei o alarme Deixa-me o que Esconder aqui Protege-me Proteja-me Oh mans Proteja-me Eu estou a sabotar o rádio Estou a sabotar o rádio Mason Mason Ok Está feito Feito Bom trabalho Equipa Muito bem jogado Agora O que eu quero fazer é Selecionar todos E pôr todos Não 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 O que eu quero é pôr todos Me a seguir Caraças Fogo Não queria mandar a granada Nada Não 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 se metam com o inimigo Vamos lá Ao nosso outro objetivo Ok homens Ok Se forem vocês a matá-los Não há crise Só não morram Está bem Eu não estava à espera Que tu corresse Lindamente Quer dizer Eu estava à espera Não é Na realidade Estava Mas não acontecendo Ao menos Que um dos meus homens Morra É que estes desgraçados Mal podem sair da casa A sério Eles vão ser Bombardeados Pela minha equipa Ok Faz lá Esse computador Anda Protejam-me Homens Protejam-me Está quase Está quase Homens Não tarda nada Voltamos a casa Todos vivos Espero eu Feito Vamos embora Onde é que é A extração Extração É ali Ok Estamos bem perto Da extração Lindo Vamos lá Homens Vamos Vamos Todos comigo Todos Corre Não nos matem agora Não nos matem agora Yeah Concluído Que envolve Andar a correr E disparar Para tudo O que se mexe Aqui É completamente Diferente Tem que ser Pensado E eu adorei Mas claro Eu quero é saber A tua opinião Sobre o jogo Tinhas saudades De algum FPS Tático Deste género Ou então Só gostas Mesmo Jogos Estilo Call of Duty Diz nos comentários E se acabaste Por gostar do vídeo Eu espero que tenhas Deixado o teu like Eu não tenho mais nada Para trazer este vídeo Por isso gamers Continuem a jogar